De repente Mas eu não me vi E quando eu menos espero Você chega me dizendo que Esse meu papo de amor Não existir nesse seu dicionário E que ficou preso bem longe A quilômetros daqui E nesse espaço desse tempo Indiretamente perco todo medo De me aproximar Eu vou dizendo que me dá vontade Você virou meu mundo De pernas pro ar Faz tempo que você não fala Que o motivo do seu sorriso Tá no meu olhar Que o compasso dos meus passos Que te guia assim O meu farol não pode me enxergar Faz tempo que não conto as horas Pra me ver dizendo Que sem mim o tempo vai parar Já virou tudo brincadeira Eu fiquei bobo E o fato é que meu mundo Já parou de girar E quando eu menos espero Você chega me dizendo Que esse meu papo de amor Não existir nesse seu dicionário E que ficou preso bem longe A quilômetros daqui E nesse espaço desse tempo Indiretamente perco todo medo De me aproximar Eu vou dizendo que me dá vontade Você virou meu mundo De pernas pro ar Vai ser porque você não fala Que o motivo do seu sorriso Tá no meu olhar Que o compasso dos meus passos Que te guia assim O meu farol não pode me enxergar Faz tempo que não conto as horas Pra me ver dizendo Que sem mim o tempo vai parar Já virou tudo brincadeira Eu fiquei bobo E o fato é que meu mundo Já parou de girar Faz tempo que você não fala Que o motivo do seu sorriso Tá no meu olhar Que o compasso dos meus passos Que te guia assim O meu farol não pode me enxergar Faz tempo que não conto as horas Pra me ver dizendo Que sem mim o tempo vai parar Já virou tudo brincadeira Eu fiquei bobo E o fato é que meu mundo Já parou de girar Vem me irá Obrigado.